a paz do Senhor Jesus, né? Uma semana abençoada aí pra todos nós. Gente, logo logo aí tem uma mensagem da parte de Deus, uma revelação que eu tive da parte do Senhor, né? E que Deus me mostrou. Então eu vou estar contando e citando os versículos da palavra de Deus, viu? Fique atenta aí, viu? E quando essa mensagem chegar, compartilhe, que é um despertamento pra todos nós. Mas o foco aqui desse vídeo aqui que eu vou fazer, gente, é um algo que eu senti da parte de Deus, né? Eu tenho um avô, gente, que é da minha autoria juntamente com o Espírito Santo, viu? Não está registrado ainda, mas Deus sabe que a letra que me deu foi Espírito Santo. Então, gente, pelo amor de Deus, não pegue essa letra ainda. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu senti de louvar aqui, o meu sonho é gravar. Meu sonho e uma promessa que o Senhor me fez também, quando eu tinha, desde os meus 13 anos de idade, né? Ele me deu uns louvores e um dia eu gravei numa fita, sabe aquela cita que antes usava? Hoje não se usa mais. E, infelizmente, eu, do nada, acho que fazendo a limpeza, eu joguei fora e foi pro lixo, o carro do lixo levou. Só que esse louvor aqui ficou no meu coração, né? Então, eu creio que a fita foi pro lixo, mas o louvor Deus deixou aqui na minha mente, quando Deus dá, né? De Deus. E eu senti de louvar aqui, né? E quando eu tinha meus 13 anos de idade, né? Duas, duas vezes, a não ser os 13, eu acho que depois, quando eu estava com 17, 18, o Senhor novamente reforçou aí, né? Acho que tinha 17 anos, dizendo que ia colocar alguém na minha vida pra mim estar gravando um CD, né? Gravando aí, né? Pra dar minha adoração a Deus. Não sou cantora, não. Eu acho assim, eu acho, no meu ver, que eu não tenho essa capacidade. Mas quando o Senhor Jesus, ele escolhe, ele capacita, né? Mas quem sou eu pra dizer não também? E eu senti de louvar aqui no canal esse louvor, gente, né? E eu creio que vai chegar, a pessoa que Deus falou que vai chegar pra me ajudar a gravar, né? Pra mim, já fui, já, né? Escolhida por Deus, né? Assinado pelos céus, né? E quando é assinado aqui na terra, é assinado no céu como missionária do Senhor Jesus, né? O Senhor me deu esse privilégio, essa honra, né? Porque se for pra olhar, nós não merecemos nada, né, gente? Somos tão falho, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o louvor, louvor, né? Eu tava aqui manhando as minhas plantas e falei assim, eu vou louvar pro pessoal, né? E eu sei que eu ainda não gravei ainda como deve gravar, mas se Deus já me deu, eu vou passar, porque às vezes tem alguém precisando ouvir, não a minha voz, mas a letra desse louvor. Vai falar com você que muitas vezes tá aí dizendo assim que já era, é o fim, que ninguém tá te dando mais atenção. E através desse louvor, o Espírito Santo de Deus que me deu a letra desse louvor, vai falar com você. Amém? Vou deixar ali o pezinho molhando ali e já vou continuar molhando e vou louvar. Que diz assim, quantas lutas estás passando, meu irmão? Quantas vezes você chorou, ninguém deu atenção, mas Jesus está te vendo e fala pra você que pra tudo já chegou a solução. Os teus problemas Jesus vem resolver. Basta você abrir seu coração e sua benção você vai receber. Quantas vezes você diz o Senhor já me esqueceu. Não se lembra mais de mim, tudo pra mim acabou. Mas porém Jesus te fala e te olha com amor. Ele diz, filho meu, eu não te abandonei. Os teus problemas Jesus vai resolver. Basta você abrir seu coração e tua benção você vai receber. E tua benção o Senhor vai receber. Tira a benção o Senhor vai te entregar. Tira a mágoa do coração, tira o rancor, abre o teu coração, se entregue pra ele. E sua benção o Senhor vai receber. Eita glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Agradecer também, grupo de mulheres de fé, de oração, as pessoas que Deus tem colocado na minha vida pra orar. Eu fico tão feliz quando as pessoas mandam mensagem. Eita glória, Deus me deu vitória. Não pra minha honra, né? Porque Deus honra o profeta. Mas pro nome do Senhor ser glorificado e as pessoas saberem que Deus é Deus. Que Ele faz a promessa, Ele cumpre. Talvez, né? Como esse louvor fala, né? Você tem confiado em pessoas e você tem se frustrado porque as pessoas às vezes prometem e não cumprem. Mas o momento de Deus vai chegar na tua vida. O momento de Deus vai te pegar de surpresa. Tu vai dizer bem assim, meu Deus, quando eu queria morrer, quando eu gritaria, eu quero morrer, eu não quero mais. Na verdade, o Espírito Santo estava numa guerra lutando por mim, dizendo, pai, ela não quer morrer, ela quer vitória. E receba a vitória da parte do Senhor. Amém? Esse é o louvor que o Espírito Santo me deu. E quero agradecer a minha pastora Cristina que falou, vai lá no canal, minha amada. Coloca esse louvor lá, né? Tem pessoas precisando ouvir o que Deus fala através das letras desse louvor. E além de você ouvir, receba aí da parte do Senhor. Você que tem dito assim, meu Deus, chegou, tá chegando Natal, chegando Ano Novo, tô vendo todo mundo se preparando, né? Comprando roupa, fazendo isso. E estamos aqui, Senhor. Não tem nenhuma porta aberta de emprego. Meu Deus, tá entrando o ano e essa porta não abre. Deus vai abrir a porta pra você. Deus vai usar pessoas pra colocar mantimento na tua mesa. Eu não alimento os passarinhos e por que não alimentar os meus filhos, né? Olha aí o barulho deles, gente. Tá escutando? Eita glória! Então, Deus vai preparar tudo. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abalam, mas permanece firme, confiante naquele que fez a promessa. Os teus problemas, Jesus vai resolver, basta você liberar o perdão, tirar a mágoa e dizer assim, a culpa foi de sei quem, a culpa foi dele, a culpa foi dela. Ninguém tem culpa, muitas vezes Deus endurece o coração das pessoas porque ele mesmo quer chegar. Porque às vezes alguém vai te ajudar e depois vai ficar dizendo, tem porque eu odeio. Deus vai usar pessoas pra te abençoar que não vai tá passando na sua cara, mas vai te abençoar e vai esquecer, né? Porque é o próprio Deus e Deus vai usar até pessoas. E às vezes falavam assim, você não vai conseguir. Aqui, você não vai chegar lá. Deus vai usar essa pessoa. E quando chegar, abre o teu coração, receba. Porque quando Deus manda, eita glória, até o diabo tem que obedecer. Não tô chamando a pessoa de diabo. Um modo de dizer, viu gente? É isso, gente. A paz do Senhor. Fique aí. Os seus problemas, Jesus vai resolver. Basta você abrir teu coração. E tua bênção, você vai receber. Receba da parte do Senhor.